Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Rafael Esteves, leiloeiro aqui do pátio de Betim, do pátio da Copart, aqui de Betim, Minas Gerais. Gostaria de mostrar pra vocês aqui mais uma oportunidade de negócio, mais um super veículo, um veículo prêmio que vai estar disponível pro nosso leilão aqui do pátio de Betim. É um Jaguar F-Pace 2017, veículo super exclusivo, né? Dispensa comentários, né? É um Jaguar, né? É a versão top de linha da categoria F-Pace aí, ele é o First Edition, carro super exclusivo, azul com configuração interna aí, branco gelo, né? Veículo 2017, gente, com apenas 9.300 km rodado, original, ok? Teto solar, o carro é V6, com motor super charge. Quem conhece a versão veículo aí sabe do que eu tô falando. Acompanhe, vou mostrar mais detalhes do veículo pra vocês aí, ok?